Música No último domingo, a Anvisa aprovou duas vacinas que poderão ser aplicadas nos brasileiros. Tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan foram aprovadas. Em Santa Maria, as vacinas contra o Covid-19 tem a tendência de chegar até o final desta semana. A Câmara de Vereadores esteve junto à Secretaria de Saúde para saber como poderá ser protagonista auxiliando no processo de vacinação. Durante o encontro, o secretário de Saúde, Rodrigo Ribas, destacou ao presidente do Legislativo, Coronel Vargas, e ao chefe de gabinete, Rodrigo Teixeira, como será o processo da aplicação das primeiras doses em Santa Maria. Priorizar as áreas críticas. Quais são as áreas críticas? Onde são os atendimentos diretos relacionados aos pacientes, que circulam pacientes suspeitos ou confirmados de Covid. São os trabalhadores de saúde. Trabalhadores de saúde não incluem somente os médicos, enfermeiros, técnicos, sim. Higienização é muito importante. Os recepcionistas é muito importante. A parte administrativa, além disso, a população indígena, as instituições de longa permanência com idosos acima de 60 anos e os idosos gradativos de 75 anos a mais. Então, assim, essa é a fase 1. Depois, a fase 2 vai incluir os idosos acima de 60 anos. O Plano Nacional de Imunizações tem 4 meses dos grupos prioritários e 12 meses após dos grupos da população em geral. Então, chegando às doses, nós vamos avançando os grupos. Segundo o presidente do Legislativo, a Câmara terá um papel importante dentro do processo de multiplicação da informação, com responsabilidade social aliada à comunicação inclusiva. Acertamos com o secretário que colocaremos um membro da Comissão Permanente de Saúde da Câmara de Vereadores em contato direto e semanal com o comitê que está fazendo todo o planejamento, mas principalmente a execução desta vacinação. Então, desta forma, a Câmara de Vereadores passa a ser um instrumento muito importante dentro deste processo, onde nós estamos oferecendo para o Executivo e, especificamente, a Secretaria de Saúde, estamos oferecendo o nosso know-how em termos de comunicação à questão da TV Câmara, que neste momento se torna importantíssima dentro do aspecto informativo, educacional, para que todo este planejamento da vacinação se dê da melhor forma possível e a comunidade se sinta informada, se sinta da forma tranquila em termos da realização destas duas doses de vacinação. Segundo o secretário de Saúde, o processo de vacinação dos grupos prioritários deve levar cerca de quatro meses. Após, serão então destinados à abrangência total da população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto